Música A vontade de entrar logo e começar a brincar lá. Deve ser muito bom, né, pra quem tá vindo a primeira vez. Tem que ser emocionante. Eu vou mais alto que tiver logo. Música Eu já quero me divertir, que ainda sou muito nova e tanto que eu não tinha medo. Música Muitos aqui nem conheciam a praia. Esse garotinho, quando chegou, começou a chorar porque tava emocionado. Nunca tinha conhecido o mar e pra ele foi muito emocionante. Eu disse, então vamos correr atrás. Vamos correr porque você vai ter a oportunidade de conhecer o mar. Música 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 Eu acho que o Copaná chega aqui com o Copaná. Música 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 Eu me arroquei no Papai Noel, Alessandro. Se ele puder me dar uma plancha. Vai ganhar um play-tet e um doido. Música e a gente vai ficar com o dinheiro. Aplausos 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 Agora aplausos 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 Aplausos